Fala Players, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez é de The Sims 4 Gatos e Cães! É! Estamos aqui de volta com o segundo episódio dessa série maravilhosa. Estamos aqui com o Robert, que eu criei ele, e o Theo no último episódio. Esse aqui é o Robert. Não é muito bonito não, porque eu não capixei muito nele. E esse aqui, esse coisinha fofo aqui é o Theo. É, é o Theo. Mas enfim. Hoje eu quero basicamente meio que explorar um pouco dos objetos, sabe? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é pro treinamento do Theo. Eu quero que o Theo seja um cachorrinho muito inteligente, sabe? Eu quero que ele seja um cachorro inteligente pra caramba, tá? Se você tá chegando aqui agora, não esquece aí de deixar o like, tá gente? Se inscreve aí no canal, que me ajuda muito. E é isso. E se você não viu o último episódio, assiste lá que tá bem legal. Vou deixar o cardzinho aqui em cima, é CG. Beleza? Vamos lá. Vamos lá agora ensinar o Theo. A passar nesses obstáculos. Vem cá, Theo! Estil! Theo! Vamos lá, Theo! Vai, Theo! Vai, Theo! Vai, Theo! É isso, Theo! Aê! Oh, que fofo! Bocando no outro. Vamos lá, Theo! Estou desconfortável, velho. Coitado. Vamos lá, Theo! Isso, Theo! Desce! Aê! Ah, ele tem medo! Uno Watiza! Desce, Theo! Aê! Agora no próximo. Vamos lá, Theo! Vai, Theo! Vai, Theo! Você consegue! Ah, não! Ah, velho! O Theo tá desconfortável, gente. Eu acho que não vai dar, não. Droga. Ixi! Tadinho, velho! O Theo tá sendo muito forçado. Não dá, não. Ah, e pelo menos... É... A gente conseguiu três de quê? De seis. Três de cinco, né? No caso. Ah, o Theo tá com sono, velho! Ah! Ah! E deitou aqui e tá dormindo, gente. É isso que tá acontecendo. Vamos acordar o Theo. Oh! F***ing ball. O resto? Vamos colocar o Theo aqui pra dormir nessa caminha aqui. Que é onde ele dorme, né? Vai lá, Theo! Não foi ruim, mas também não foi perfeito. Aham. Obrigado. Vai lá, Theo! Que a gente tem que fazer muita coisa hoje. Então você tem que dormir. Gente, essa aqui é a casinha dele, né? É aquela única casa básica lá que vem na Cidade Nova, tá? Essa aqui é a parte de cima. Que também não é tão grande coisa assim. Mas beleza. Dome. Isso. Dome. Enquanto isso, o Robert vai comer alguma coisa. Porque ele tá com fome, né? Beleza. Ele não tá com sono, velho. O que a gente tem que fazer hoje, gente? Ó, eu quero passear com o Theo, sabe? O Theo já acordou? Ah, Theo! Aqui não é lugar de fazer xixi! Ah, dá lição só pra fazer xixi em casa. Vai lá, vai! Não, Theo! Não pode fazer xixi aqui! Meu Deus! Tadinho! Vamos... Deixa eu ver. Cuidado com os animais. Vamos perguntar qual o problema. Qual o problema. Volta, Theo! Theo, onde você vai? Oxi. Ah... Meu Deus, esse Theo é louquinho. E aí, Theo? Ai, eu ouvi. Oh, gente, é muito fofura. Vamos continuar treinando ele pra aprender a rolar. Doiba? Doiba? Oh, ho! Sim! Sim, sim. Gente, se vocês acompanharam, eu acho que vocês vão gostar. Isso, vai lá dormir porque tá na hora. Onde o Theo vai dormir? Meu Deus, Theo. Você vai ficar aí? Gente, o Theo tá muito pensativo, né? Eita. Onde você vai, Theo? Theo. Theo. Ele vai subir a escada. Ui, que fofo ele subir a escada. Meu Deus, velho. Eu tô achando o Theo muito fofo, mano. Ai, ai. Cadê? Ele vai dormir aqui? Awww. Que fofo. Legal, mano. Muito fofo. Dá pra olhar. Olha. Ih, foi de Ticca, barriga pra cima. Vamos. Vamos deixar ele dormir bastante. Bom dia. Olha os outros queridos, o Theo aqui dormindo, gente. Muito fofo, na moral. E aí? Vai comer alguma coisa? Ok. E o Theo continua dormindo. Tadinho também, né? Ele tá muito solitário. Eu queria... Eu acho que eu vou... O que vocês acham, gente? Vocês acham que eu devo adotar uma cachorrinha pro Theo? Pra eles terem filhotinhos? Que eu quero muito saber como funciona esse negócio de filhotinhos no Decílius 4, que eu tenho esse cães. Eu quero muito saber. Dizem aí se vocês querem que o Theo tenha filhotinhos. Theo acordou? Theo! Ah, ele tem medo, gente. Por que ele tem medo? Na moral. Vamos sentir o amor do Theo. Vamos lá. O que ele quer fazer com o Theo? Ele quer interagir com o animal 12 vezes. Ele já interagiu 7 vezes. Vamos lá. Vamos interagir com o Theo. Sente o amor. Ih, que fofo! Nossa, tem um ano. Muito fofo, na moral. Muito fofo, muito fofo, muito fofo. Agora vamos, sei lá. Deixa eu ver. Junto. Ok. Cadê? Vamos cuidar com os animais. Ir caminhar. Vamos na caminhada média com o Theo. Vamos. Vamos só ver como funciona. Ah, ele é sem roupinha, velho. Esqueci. Ah, velho. Fica muito sem sentido. Tipo. Vamos lá. Ih, vamos olhar. Ah, eu devia ter colocado uma coleira nele, velho. Ah, que raiva. Mas tá bom. Depois eu coloco. Não tem problema não. Vamos lá. Vamos passear com o Theo. Vamos passear com o Theo. Nossa, olha que cidade bonita, gente. Eu acho que como eu disse no último episódio, quando tiver praias, com certeza, essa expansão vai ser maravilhosa. Esse lugar aqui vai ser maravilhosa. Olha, outro cachorro, não é? Cadê? Olha. Ih, ele também não tem coleira. Pelo menos não é só eu que fui burro. Tá bom. Acho que chega, né? Acho que chega. Deixa eu ver se tem como fazer um negócio aqui. Vamos, 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 treinamento, já de buscar. Não. Deixar lamber rosto. Vamos ver como que é isso. Tá bom, agora é uma estruturação e a gente consegue ser amigo dele, gente. Vamos, vamos pedir pra fazer as necessidades. Olha isso aqui, velho. Nossa, olha que bonito. Cadê o farol? O farol tá lá. A gente pode ir no farol, gente. Depois. Ele fez cocô também, gente. Meu Deus. Que fofo. Nossa, tem como encorajar ele a casar lá? Caramba, ainda não, gente. Ainda não. Olha as greivotas. Eu acho que é isso. Vamos deixar. Vamos ver o que o Theo vai fazer. Theo. Theo. O que é isso? Ih, ele achou alguma coisa, gente. Vamos ver. O que ele achou? O que será que o Theo achou, gente? Ah, ele vai levar o presente pro dono dele, o Robert. Vamos abrir. Uma bola, bola, bola. Legal, velho Interessante, agora dá pra brincar de buscar com o Theo Olha, que legal, gente Legal, velho Vamos lá, então Brinca de buscar com o Theo Vai, Theo Uai, Theo Você achou a bola? Pega a bola, Theo O Theo saiu triste, eu acho que ele não consegue pegar a bola ainda Tadinho, gente Vai lá, Theo, de novo Vai te dar mais uma chance, hein, Theo Vai, Theo, você consegue Uh, que pudor linda É uma pudor, gente Olha, que pudor linda, gente É uma pudor, eu não sei se é uma pudor Eu acho que eu tô falando merda Eu acho que é uma pudor, enfim Vamos continuar aqui brincando com o Theo Pega, Theo Aê, Theo, parabéns, lindo Aê, Theo Muito bem, garoto Bom garoto Pega, Theo Uai, Theo A bola aqui Eu acho que não viu Nossa, Robert Pega, Theo Pega, Theo Essa textura das garibotas é ótima, hein, gente Papelão em 3D Aê, Theo Tá bom, gente Tá bom, chega, gente Tá bom, chega, 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 chega Agora vamos Tornar-se companheiro Vamos ver como que é isso Que fofo, velho Eu tenho que tirar foto de tudo Desculpa, desculpa Eu vou tirar foto muito nessa série, tá, gente Desculpa Porque é muito fofo Ele se torna Com companheiros Agora Vamos Vamos fingir lançamento de bola Vai lá Fingir lançamento de bola Só pra Só pra enganar o Theo um pouquinho Ó O Theo, cadê Cadê a bola Quilo, tem bola Não tem bola Tadinho Beleza Ih, que fofo Meu Deus Meu Deus Faça um sino Interagir socialmente 24 horas no jogo Olha que eu consegui, velho Nossa Coitado Ele só faz amizade com animais Vambora, gente Vambora Vambora E chama o Theo Ih Cachorro lindo Theo Ih Não, Theo Não Não Ah Ah Meu Deus Onde você vai Onde você vai Ah Ele vai cavar mais coisa Cava aí Então Vamos ver O que ele acha Olha Tem um tossinho aqui Pescando Que é isso Ah Nunca vi Opa Quem é essa sim Aqui Ô Ô Robert Interage com ela Lá, sabe Tipo Interage com ela Não liga se você Tá fedendo Você tem que Interagir com pessoas Não só com animais Mesmo Sei lá Interage aí Ô o Theo Lá Passando por jeito Oi Eu sou o Robert Eu tô fedido Mas eu sou legal Vamos ver Vamos conhecer Conhece ela um pouco Lá enquanto eu vou ver O que o Theo tá fazendo Nossa Ela é maligna Meu Deus Ih Foi dormir Cuida fofa Cuida fofa Tá bom Eita A cachorrinha dela É muito bonita É cachorro Não É adulto É cachorro Jurava que era fêmea Meu Deus Foi tapeado Vamos treinar com o Theo Só um pouco Ele tá dormindo Eu acho que vou deixar ele dormindo Coitado Então Robert Vai comer alguma coisa Eu sei que você tá fedendo Tá Eu sei que você tá fedendo Mas come alguma coisa aí Porque né Gente Responda aí Não esqueça de responder aí Se vocês querem que o Theo Tenha filhotinhos E eu quero muito saber Como que vai ser Sério Responda aí também Se vocês querem que A gente abra uma clínica veterinária Pra gente explorar um pouco mais Dessa profissão E no próximo episódio A gente vai fazer muito mais coisas Tá bom Então É isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like E se inscreve aí Se você não for inscrito Enfim gente Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau 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 Tchau